Olá pessoal, esse vídeo é para falar sobre linha de sangue, tudo o que vocês precisam saber sobre linha de sangue. O que é uma linha de sangue? Geralmente linha de sangue é uma família de cães que tem características próprias fixadas através de um trabalho de seleção e originada ou por um trabalho de um criador que selecionou essas características e fixou elas, ou por algum cão que foi ícone ou teve uma boa capacidade de impressão e fixou essas características. Mas linha de sangue então são esses cães que pertencem a essa família originadas dessas duas formas. Primeiro vamos falar na questão da origem dos criadores. O criador quando ele vai fazer um trabalho de criação, ele escolhe os indivíduos que ele quer usar, geralmente que atendem aquelas características que ele quer fixar e passa a fazer um trabalho de criação, seleção e resultados. Essa sequência, criação, seleção e resultado, naturalmente vai fixar a característica que o criador quer. Essa característica pode ser morfológica, fenotípica em geral, que inclui temperamento, comportamento, ou até, falando aí particularmente do American Pitbull Terrier, características de jogo. O que são características de jogo? O American Pitbull Terrier, como todos sabem, foi um cão desenvolvido para combate. Então, há uma característica muito particular dessa raça, que é a forma como esses cães combatiam, a técnica que eles usavam, ou seja, uma característica bem peculiar da nossa raça. Então, assim, os criadores escolhiam ali as características que eles queriam, seja morfológica, comportamental ou até de jogo, e trabalhavam para fixar e aprimorar elas. Através do tempo, ao longo do tempo, do trabalho de criação e seleção, essas características iam ficando cada vez mais marcantes. E assim se dava uma linha de sangue. Por isso, muitas linhas de sangue têm o nome de criadores. Até nessa foto aqui eu coloquei, essas fotos que vocês estão vendo, vamos começar a ver as fotos aqui, alguns criadores que são praticamente fundadores da raça, né? Não vou dizer fundadores, porque essa foto é de 66, né? A raça tem mais de 100 anos, mas são criadores extremamente importantes lá da base, principalmente quando a raça começou a se tornar muito competitiva, né? Depois das Cajun Rules e tal. Ali nós temos Maurice Carver, Bert Close, Tudor, Bob Hanfield, Bob Wallace. Geralmente você vai ver o sobrenome desses criadores como linhas de sangue. Então, significa que quando você vê lá uma linha de sangue Carver, é uma linha de sangue originada pelo criador Maurice Carver. Então são cães que têm características que o Maurice Carver selecionou. E assim por diante. Tem algumas outras fotos aqui. Floyd Bodreau, outro criador ícone da raça, extremamente conhecido, deu origem à linhagem Bodreau. Patrick Patrick, também outro criador extremamente conhecido da linhagem Patrick. Bob Hanfield, um dos pais do Old Family Red Nose. Bob Wallace também, outro fundador do Old Family Red Nose. Então, ou seja, o sobrenome dos criadores acabam se tornando linha de sangue pelo trabalho que eles fizeram de fixação de características que eles desejavam, tá? Além disso, né? A linha de sangue, ela pode ser originada por um cão, que ali foi, acabou sendo marcante, né? Teve características muito fortes, suas passadas de geração a geração e acabaram dando nome à linha de sangue. Como é o caso desse cara aqui que eu tô mostrando, que é o Red Boy. O Red Boy, junto com o Joko, que provavelmente vai estar numa foto aí mais pra frente, formaram uma das composições de linhas mais famosas que existem na nossa raça. Nesse caso, são cães que eram extremamente eficientes, inclusive em imprimir características e através da criação fixaram características peculiares e próprias deles para suas gerações subsequentes, né? Então a gente tem, por exemplo, o Mayday. O Mayday é um cachorro que tem características muito particulares dele, que acabou passando isso para seus descendentes. Bodrô Eli aqui. Eli Bodrô, na verdade, que a gente usa esse nome, aí já é a junção do Eli, que é o nome desse cão, com Bodrô do Floyd. Então algumas linhas de sangue podem juntar o nome do criador com o nome do cão. O Jip, também é outro cachorro bem conhecido, né? Passou características muito interessantes. O Joko, que junto com o Red Boy, que eu mostrei lá na frente, formou uma composição muito famosa de sangue. Indian Bólio, linhagem Bólio também é bem conhecida. Então assim, resumindo, as linhas de sangue podem ser originadas ou pelo criador, pelo nome do criador, pelo trabalho que ele fez de fixação de características, ou por um cão que imprimiu características muito particulares. Geralmente cães famosos, né? Porque ninguém vai procurar um cão se ele não tiver ali sucesso, né? Na sua produção. Então cães que acabaram dando origem a linhas de sangue pela sua capacidade de impressão e, obviamente, pela sua eficiência como padreador. E eu não vou entrar muito na questão das características em si. Eu só expliquei e reforço, elas podem ser morfológicas, podem ser de temperamento ou até no passado na questão do jogo, da forma de jogo dos cães. Mas geralmente ela está ligada a esses pontos, né? Nós como criador de conformação, criador de esporte alternativo para raça, a gente tenta fixar características como o drive de caça, características morfológicas que são extremamente eficientes para o nosso esporte. Então o nosso trabalho, particularmente agora falando do trabalho nosso, do canil Delmanto, a gente tem já sete, oito gerações em que a gente tenta fixar algumas características próprias da nossa linhagem e com o tempo você acaba reconhecendo cães, tem uma tipicidade própria do nosso trabalho por conta desse trabalho de criação e seleção. Então é assim que se dá uma linha de sangue. Linha de sangue, portanto, não vai se dar com apenas um cruzamento ou com poucas gerações de um criador. Criador, para dar nome a linha de sangue, tem que fazer um trabalho muito longo, ter muito resultado. Ou linha de sangue, para ter nome de um cão, tem que ser um cão espetacular. Essas são as duas regras básicas sobre linha de sangue. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida vocês coloquem aqui no vídeo que a gente vai tentando responder.